Bom dia. Volta de viagem, ó. Tanto de folha no chão. O que foi, Juju? Você quer me... Oh, meu Deus. Olha aquilo ali. Tá fácil. Bora cuidar da casa com suas crianças. Vai ser bem fácil, ó lá. Meu pai, eu monto, eles vão lá, desmonta tudo. Bom dia. Ah lá, Juju vai cantando música enquanto a gente trabalha, né, Juju? Já acabou. Já acabou a música? Precisa demais, o quê? Como é que tá aí, Joaquim? Muita folha? Muita, agora eu não vou. Joaquim falou que não desiste nunca, né, filho? É. Não, eu desisti. Você desistiu? Me dá. Dou. Bora. Demais o tomate. É bom demais o tomate? Ai, a hora que tá um pouquinho maltratada, né? Porque a gente ficou fora esses dias, ó lá. Perdeu um monte de coisa. Mas olha que dó. Ó, vou até marcar aqui, Lu. Peraí, vou mostrar pra vocês. Ó, vou até marcar a Lu da Santo Broto. Quer que me ajude a cuidar? Porque, olha, a gente ficou fora, né? Então a maioria das coisas, ó, secar ou morrer, hoje eu vou regar. Vamos ver se a gente consegue recuperar. Não vou regar agora, acho que é o caso do sol. Mas mais tarde eu vou regar. Ó lá. É dose, né? E esse daqui, ó, vou ter que trocar de lugar. Porque tá vendo que ele tá crescendo e ele tá ficando torto, ó. Pra poder procurar o sol. Procurar o sol não, pra poder crescer, né? Não aqui embaixo. Tem que pôr ele ali em cima. Tá aqui montando. Esse brinquedo é muito legal. Aqui. Como tá lá? Tá lá. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom?